No Frente a Frente desta semana, o glaciologista Jefferson Cartier Simões, titular da Academia Brasileira de Ciências. Ele conversa sobre o clima no Brasil e no mundo e sobre a situação na Antártica e da pesquisa no país. Nós furamos a neve e o gelo e vamos avançando no passado. Efeito estufa é um termo incorreto, processo natural que permite que a temperatura do planeta esteja por média de 15 graus centígrados. O que nós falamos sobre interferência do homem é intensificação do efeito estufa. Quinta, onze da noite. Efeito estufa é um termo incorreto.